Galera, se tem uma coisa pior do que camper, é tanque camperando. Olha isso, velho. Olha, olha o nível. Toma! Sai daí, seu tanque camperzão! Olha aí, ó. Liberei, liberei em cima de ti ainda, seu tanque camperzão. Fala, galera. Beleza? Andes e Tchela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, galerinha, mais um vídeo de BF1 aqui no canal, galera. Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar aqui liberar uma arma que eu nunca liberei e que o pessoal aí me pede pra jogar, que é a Hellrigal defensiva. Pra você liberar ela, galera, você tem que realizar 300 eliminações com a Hellrigal normal, a de fábrica. Isso eu já fiz faz tempo. E você tem que realizar 25 eliminações com as minas ATs. E como que eu sou um cara que eu praticamente não jogo de mina AT, então eu nunca liberei ela. Tá aqui em 52% das 25 eliminações. Deve faltar aqui umas 11 eliminações, eu acho. Então vamos equipar aqui a mina anti-tanque e vamos tentar fazer essa missão aí, galera. Vamos dar respawn aqui. Vamos lá. Aqui em A, mas, galerinha, é um excelente mapa pra você conseguir de bloquear essa arma. Porque como você... Olha, eu já ia jogar dinamite, velho. Eu já ia querer jogar dinamite, só que eu tô sem dinamite. Porque como você tem muitos corredores, galerinha, você coloca... Nossa, o cara aqui no sujo. Você coloca, galerinha... Olha, tem cara aqui embaixo. Olha eu querendo jogar dinamite. Eu ia querer puxar dinamite de novo, eu esqueci que eu tô de mina. Tem cara aqui embaixo. E aí, galerinha, você coloca... Vai levar uma facada, vai levar uma facada. Só porque é sniper. Sniper e deitou. Você coloca as minas entre os corredores, galerinha. E aí, é muito fácil dos tanques virem e caírem na mina. Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar chegar lá no respawn. Lá no respawn dos tanques. E vou tentar colocar uma mina lá. Tem tanque ali, velho. Tem tanque ali. Eu tô vindo... Tem tanque ou carrinho. Nossa, já tá cheio de mina dos caras lá. Vou tentar chegar lá, galera. Tem muito inimigo ali já. Mas eu vou tentar chegar... Opa! Na cara. Temos logo um HS bonito. Vamos tentar botar a mina, galera. Bota, bota, bota. Não bota, velho. Como assim? Olha isso. Não quer colocar, mano. Não quer colocar, jogo. O que é isso, jogo? Ah, eu vou morrer, velho. Ah, eu morri, velho. Como assim o jogo não tá deixando colocar a mina? Não é possível. Ah, velho. Eu morri tentando deixar. Mas a mina ficou lá, galera. Bora ver se algum tanque vai cair nela, né? Vamos dar respawn aqui na F de novo. Toma aí. Me vinguei do melhante. Na boca. E tomara que algum tanque caia nela, galera. A gente pode colocar aqui nessa... Eu coloquei duas ali. Então acho que eu consigo colocar mais uma aqui, velho. Acho que dá pra botar uma aqui, galera. Porque... Aqui sempre tem aqueles carrinhos que os caras tentam escapar usando carrinho. Ó, o vento tem um de dano. Tá muito miado. Peguei de novo. Bora ver se eu vou conseguir pegar algum tanque, velho. Bom, galera. A mina tá lá. Eu vou ir aqui pra outra bandeira. Vamos torcer que algum veículo caia na minha mina. Aí o esporte do nosso time. Ó, o snipão. Deitadão. Peguei mais um. Double kill já. Tem um lá na janela. Nossa. Mata não. Mata não. Toma o gás aí. Eu vou colocar as minas aqui no respawn dos tanques, velho. Porque assim que a bandeira virar... Opa! Desabilitei! Nossa, eu desabilitei! Ah, não, velho. Por que eu não ganhei aqui? Eu só desabilitei o carro, velho. Aonde? Aonde? Olha isso, velho. Nerfaram essa mina. O que aconteceu, velho? Ela não tá deixando mais botar uma do lado da outra. Nossa, eu desabilitei o tanque, mas ele não destruiu, velho. Ó, desabilitei de novo, velho. Não é possível. Eu desabilitei... Ah, os caras nerfaram a mina, galera. Nossa, isso é muito zoado, mano. Isso é muito zoado, velho. Os caras nerfaram a mina, velho. Dois veículos desabilitados e nenhum foi destruído, velho. Ah, isso é muito zoado. Ficada ali dentro, velho. Ficada ali dentro, galera. Morre aí. Tem um tanquezinho rushando aqui, velho. Tem um tanquezinho rushando aqui. E tem um tanquezinho rushando aqui, galera. Vamos tentar ir por aqui, velho. Bota a cara, bota a cara. Mais um. Double kill já. Olha o triple. E tem um tanque aqui no corredor, velho. Tem um tanque nesse corredorzinho, galera. Tem muita gente aqui. Nossa, se eu tivesse dinamite, velho. Nossa, eu ainda matei o cara. Peguei. Peguei um na mina, galera. Peguei. Dois. Double kill na mina, galera. Double kill na mina. Desabilitei o tanque. Pula, boneco. Pula, boneco. Toma. Revolvão na cara. Nossa, olha aquele mundo. Olha. Olha se tá imundindo. Olha se tá imundindo isso, velho. Deitado. Deitado, mano. Não sei falar nada, velho. Não tem nem o que falar de um cara desse. Galera, tem um tanque aqui atrás de mim, velho. Tem um tanque atrás de mim, galera. Estão vendo? Um tanque inimigo. Vou tentar colocar uma mina atrás dele, galera. Vou tentar botar uma mina atrás dele. Peguei. Nossa, eu peguei na granada anti-tanque, velho. Tem um tanque. Volte para a área de combate. Volta aqui. Eu não sei você. Por quê? Porra, gente. Foi tomado pelo inimigo. Volte para a área de combate. Peguei, galera. Destruiu o tanque. Aí sim, mano. Botei mina lá. Não. Cuidado! Inimigo! Ó, te bag, ó. Ó, te bag, ó. Não vai ficar de sentinela não, ó. Toma te bag. Perdemos o objetivo, Foxtrot. Vamos ver se alguém vai cair na minha dinamite, na minha mina, galera. Bora ver, galera. Olha lá, vem carrinho dos caras ali, galera. Vem carrinho dos caras aí. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Peguei! Mais três na minha mina, galera. Deve estar quase para liberar ela, galera. Deve estar quase. Faltando bem pouco, galera. Meu garoto está dando dano ali, galera. Nossa! Olha esse triple, galera. 47 barra 8. Acabou a partida, a gente não conseguiu liberar ela nessa partida aqui, galerinha. Bom, galera. Vamos lá para mais uma rodada aqui de Amiens. Não consegui liberar naquela rodada, mas falta bem pouco. Já está em 90%. Deve faltar, o quê? Umas três ou quatro eliminações com a mina. Então, vamos nessa, galera. Vamos dar respawn aqui. Olha o cara deitado aqui. Tem dois caras aqui, cara. Posso ver um batedor inimigo? Morreu. Nossa, fiquei só com cinco balas. Já fiz um quadra kill bacana aqui. E quero ir aqui em cima, galera. Certo, quero ir aqui em cima. Pulou. Pulou. Morreu. Olha o outro ali. Morreu também. Morreu. Nossa, não pegou, velho. Os caras ficaram na negativa. Não pegou. 9 barra 1 já está o freio, galera. Dei uma pinada legal aqui, velho. Peguei na mina, galera. Peguei na mina. Peguei na mina. Tinha um suporte por aqui. Tem um suporte por aqui, galera. Sai daí, suporte. Mais um tanque aqui, galera. E ele está no berro, galera. Está no berro. Ah, já levaram. Olha o Mark 5 aqui, galera. Mark 5. Caiu na minha mina já. Caiu na minha mina. Vai, vai. Peguei. Peguei, galera. Mais um tanque, galerinha. Mais um tanque. Mais um tanque na mina, galera. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu acho que deve faltar uma kill apenas, galera. Para liberar ela. Falta, deve... Com certeza deve faltar uma kill apenas. Nossa, eu não matei o cara. Peguei. Nossa, não morreu, velho. Os caras... Os caras... Explodiram ele, velho. Cuidado, inimigo. Estão tendo o soldado de choque. Estão tendo que subir aqui, galera. Estão tendo que subir aqui, galera. Ele vai para o X1 com o nosso time, galera. Vai, vai, cair. Nossa... Ah, não. O outro tanque destruiu a minha mina, velho. Não é possível. Galera, se tem uma coisa pior do que camper... É tanque camperando. Olha isso, velho. Olha o nível. Toma! Sai daí, seu tanque camperzão. Olha aí, ó. Liberei. Liberei em cima de ti ainda, seu tanque camperzão. Liberei ela, galerinha. Agora vamos para cima aqui. Vamos morrer. Aí a gente puxa ela, velho. Quase eu levo os dois. Boa, galerinha. Conseguimos liberar aqui a Rail Wiggle defensiva. E vamos continuar agora jogando com ela aqui, galera. Deixa eu só ver aqui. Eu não gosto de muita ampliação nas armas. Bora ver aqui qual é o papo dessa arminha. Ah, então já que eu liberei ela... Pera aí, galera. Deixa eu botar minha dinamite de volta. Olha o cara deitado na bandeira, galera. Amigo, não fique deitado na bandeira. A mirinha dela é de ponto. Tá bom. Vamos ver o recuo. Opa, tem cara na bandeira. Vamos ver o recuo. É, o recuo acho que dá pra... É de boa. Nossa, tem muito inimigo ali no corredorzinho, velho. No corredorzinho, galera. No corredorzinho. Ah, não. Nas costas não, velho. Nas costas não, velho. Nossa, no corredorzinho. Ah, tem cara camperando ali. Tem cara camperando ali, velho. Toma. Tá tomando dano pra deixar de ser camper. Não. Cadê ele? Ah, tá. Tá aqui. Olha como se deu com o camper. Melhor ainda, galera. Aí sim, velho. Vamos aqui. Nossa, os caras tão aqui. Tá na cara. Vamos lá, galera. Mais um. Mais umzinho aqui pra conta. Sobrou um. Tem um aqui em cima. Tem um aqui em cima. Mais um. Cadê o garoto? Opa. Mais uma mina. Opa. Limpamos, galera. Aí sim, velho. Limpamos. Delta vai ser nossa. Não, não. Delta. Delta tá embaçado lá, galera. Tem cara aqui em cima. Ah, velho. Odeio isso, velho. Odeio passar no fogo do jogo e o meu boneco sair pegando fogo, mano. Tem cara aqui, galera. Tem cara aqui. Sai daí, seu camper. Aqui não tem mais nenhum camperzinho. Tem camper ali, velho. Tem camper ali, galera. Tem camper por ali. Que eu vi. Nossa. Opa. Tem camper ali. Mas pegaram. Opa. Agora que eu liberei a arma, um monte de tanque tá caindo na minha mina, velho. Vê se pode. Depois que eu libero a arma, um monte de tanque tá caindo na minha mina. Vai entender. Tá cheio de cara ali, velho. Nossa, dei muito dano no cara. Dei muito dano. Olha o caindo. Nossa, não consegui salvar o amigo da baioneta, velho. Pra nada. Oh, desabilitei mais um, velho. Ah, lança a chama, velho. Lança a chama. Peguei um, pelo menos. Ah, já tá calado. Granada de... Granada de fim de ar aqui. Peguei. Sai do camper. Vamos pra cá. Nossa, nas costas, nas costas. Peguei. Come. Come. Olha o bipé. Olha o bipé funcionando, galera. Olha o bipé. Ah, agora vocês me pagam, vocês bipodados, filho da mãe. Agora eu tenho bipé também, mano. Agora vocês vão ver como é bom bipodar, velho. Agora vocês vão ver como é bom bipodar. Vem, vem que eu tô bipodado agora. Vem que eu tô bipodado. Ah, se tem medo, é. Vamos pra aqui, galera. Vamos pra aqui, galera. Ali! Pega o inimigo! Nossa, não levei os dois, mano. Mentira. Peguei. Boa partida, galerinha. 53 barra 15 ficou o freio. Galerinha, tá passei a partir inteira caçando o tanque aqui. Tentando liberar a jossa dessa arma. É, eu não joguei tanto com ela, né? Pois quando eu consegui liberar ela já tava meio que pro fim da partida. Mas eu vou gravar, posteriormente eu vou gravar uma gameplay jogando a partida inteira só com ela, galera. Opa, olha isso. Ainda fiquei no destaque. Veículos e inimigos destruídos. Três veículos e inimigos destruídos. Ainda fiquei no destaque. Vamos ver o KD. KD ficou mais ou menos. 3,53. E o freg final, 53 barra 15. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraços e valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.